Olá pessoal aqui sou eu Roberto terapeuta em plantas medicinais e eu vim aqui para mostrar essa planta para vocês essa planta aqui é o alfavaca cravo olha para você ver que planta belíssima né aqui o sol tá querendo se pôr logo logo vem a noite e tá uma tarde bem fria marcando chuva para amanhã mas eu precisava mostrar essa planta aqui para vocês porque é algo que eu aprendi agora o que eu aprendo eu gosto de compartilhar né é porque como eu não sabia talvez você também não saiba né e você vai ficar sabendo você já sabe né que essa planta aqui é uma planta excelente para o para os problemas pulmonares não é para gripe resfriados é bronquite porque ela é excelente né muito boa mas uma coisa que eu descobri essa semana é que ela também é uma panc e eu não sabia que ela era uma panc eu sei que ela tem um chá muito saboroso tem um chá delicioso muito aromático muito gostoso mas o xarope feito com essa planta aqui fica delicioso também mas que ela é uma panc eu não sabia e a minha esposa assistindo o vídeo do Valdemir Knup do sítio panc e ela ela descobriu que essa planta aqui pode ser empanado igual o peixinho da horta e quando ela fez para nós experimentar eu falo para vocês é uma delícia essa planta que frita que nem o peixinho da horta é uma delícia se você não fez faça para você ver que delícia muito bom eu gostei muito eu já gostava do peixinho peixinho da horta mas eu achei que o alfavaca cravo superou o peixinho da horta na minha opinião é mais saboroso do que o peixinho da horta se você tem essa planta aqui é uma planta que dá muitas folhas rebrota e dá muitas folhas eu estou deixando essa planta aqui para com as sementes mas se eu tivesse podado ela ela estava com as folhas bem mais graúdas grandes né ela está investindo agora é na em nas suas sementes mas se eu tivesse podado ela estaria com as folhas mais grandes e e agora vou fazer isso eu vou me alimentar com alfavaca cravo vou usar os meus chás vou usar os meus xaropes mas também vou usar na minha alimentação e eu não sabia eu queria compartilhar com vocês essa informação você sabia disso deixe aí o seu comentário se você sabia parabéns porque eu não sabia disso ainda aprendi agora para mim é uma novidade que me agradou muito tá bom se você quiser comprar plantas secas sementes estacas conversa com a larissa tá bom no whatsapp que aparece na tela do seu vídeo ajuda-nos a fazer crescer ajuda-nos a fazer essa informação chegar mais longe tá bom ajuda o nosso projeto crescer e não se esqueça usa plantas medicinais porque elas irão te surpreender